Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Finalmente os eventos de recompensa grátis! É isso que a gente curte, né, gente? Aqui tem a foto de um evento que possivelmente vai ter recompensa grátis, né? E vai ser estilo Cavaleiros Dividido. Como vocês podem ver, galera, é uma ilha, tem vários pontos, né? E vai ser igual Cavaleiros Dividido aí, tá? Então, esperem recompensas grátis muito legais, tá? A gente ainda não sabe qual a recompensa desse evento. Provavelmente vai vazar durante o dia. Mas aí, galera, também tem um outro evento. Que é esse aqui, ó. Dá uma olhada. Tem a arma nova ali. E olha que interessante. Tira o alvo. Olha que bacana. Sabe o que significa isso? Que a gente vai ter vários eventos com recompensa grátis. E tudo indica que vai ser muito melhor essa temporada do que a temporada passada, tá, gente? Isso é muito legal, gente. Porque parece que eles capricharam nos eventos que vai ter as recompensas grátis. Isso é muito, muito bom pra nós, tá, gente? Aqui, ó. É o nosso Chebchenko, né? Perdão se eu falo errado, rapaziada. Mas vocês viram aí que ele vai chegar. E é provavelmente naquele evento lá de tiro ao alvo lá do sazonal. Tá, gente? Olha que interessante, ó. Muito legal, né? Ou, de repente, ele pode até vir nesse evento aí da ilha. Estilo Cavaleiros Dividido. Rapaziada, essa temporada vai ser muito bacana. Conforme for vazando as coisas, eu vou trazendo de primeira mão pra vocês. Então é muita novidade. Eu ainda tenho que falar das armas, do tiro. Tenho que mostrar o personagem do login diário. Tenho que falar em relação ao Mace, que eu sei que todo mundo quer saber. Poxa, geral queria o Mace, né, gente? E como vocês podem ver, galera, a pessoa que me ajuda aqui é o Diamond, tá? Então, queria deixar um agradecimento especial pro Diamond. Ele me ajuda demais, tá, gente? Então, quem puder, sempre dá aquela força pro Diamond, porque ele ajuda eu. Ajuda geral com os vazamentos. O moleque é gente fina demais. Se não fosse ele, eu não seria metade do que eu sou. Então, humildade sempre. Um agradecimento de coração pro Diamond, tá, gente? Ele foi o cara que me ligou hoje pra falar sobre a Beta. 4 da manhã, só que eu tava capotado. Acordei 6 e pouco da manhã. Se não fosse o Diamond, eu não teria postado meus vídeos hoje. E não teria feito o conteúdo que eu fiz. Então, se hoje eu conseguir fazer vários vídeos pra vocês, é graças ao Diamond, tá, gente? Então, espero que vocês tenham curtido. Quando souber a recompensa, eu volto a falar pra vocês. Ótimo dia pra todo mundo. Fiquem com Deus. E vai ser bem legal esses eventos, galera. Tamo junto.